Olá meus amores, então a unha da vez é essa daí com esmalte da Cora que chama azul só que ele é um azul tão escuro gente, parece até preto, eu amei contra a luz ele fica azulado e fora da luz ele fica preto, então dependendo do ângulo que você olha ele é preto, dependendo do ângulo que você olha é azul, então preto azulado lindo, eu amei e numa filha única eu usei um esmalte de glitter da Ludurana chamado Sonho, eu amei essa mistura que eu fiz gente, a unha está curta, não está assim curtíssima, mas está mais curta e eu coloquei ela lixada quadrada, como eu gosto, nem sempre eu consigo fazer, mas ela chegou num tamanho que começou a quebrar, então eu diminui um pouco ela e coloquei ela quadrada aí fiz essa filha única aí, com o esmalte Sonho por cima do azul da Cora, que é um azul bem bonito, bem escuro e aí como fica preto contra a luz ou preto do lado, eu amei, é um azul muito escuro, eu gostei muito dessa mistura aí que eu fiz achei bem legal, eu espero que vocês tenham gostado também, um super beijo no coração de todas vocês um excelente final de semana, fiquem todas com Deus, beijos!